Olá, eu sou o Ender Belisario, técnico da Minas Flow Professional e hoje eu vim aqui para falar com vocês a respeito de um assunto bem polêmico do mercado, que é os produtos registrados na Anvisa, os produtos cosméticos que tem registro na Anvisa. Hoje o Brasil mantém uma excelente colocação no mercado internacional de cosméticos, exportando para diversos países e devido a esse sucesso mundial, as falsificações vêm a cada dia aumentando mais, gerando transtornos para os profissionais da beleza e para os clientes finais também. Por isso, hoje nós vamos falar um pouco a respeito desse mercado e dessas falsificações e de como descobrir se um produto é registrado na Anvisa ou não, ok? E para saber se um produto é registrado na Anvisa é muito fácil, basta você entrar no site da Anvisa e buscar as empresas registradas na Anvisa, ok? No caso da Minas Flow Professional, todo produto que você compra tem um número de processo, ok? Atrás, um frasco, aqui próximo aos dados da empresa, vem na parte de baixo o número do processo. Nos produtos da Minas Flow Professional, o número de processo fica próximo ao telefone de saque, no verso do produto, ok? Lá vocês vão encontrar esse número de processo onde vocês conseguem fazer essa busca junto à Anvisa. É muito importante que tenhamos esse controle ao comprar um produto profissional ou um produto cosmético também da linha Home Care. Precisamos saber de onde vem esse produto, se é um produto que nos traz segurança. No caso dos produtos grau 2, aí exige-se mais ainda essa eficácia e esse controle. Exemplo, uma coloração, nós precisamos de saber quem fabricou, de onde ela veio, qual a matéria-prima foi utilizada, para não termos maiores problemas no dia a dia do nosso salão e nem, no caso, nossos clientes também. Então é muito importante, gente, ter esse controle, de saber buscar, de entrar em contato com a Anvisa, de se informar das empresas. Fazendo essa pesquisa, você vai gerar confiança na empresa que você trabalha. E a Minas Flow Professional, ela é muito transparente. Ela leva para você produtos com alta tecnologia registrados na Anvisa. Produtos esses que vão te dar o melhor resultado para atendimento dos seus clientes no seu salão. Por ter essa transparência, a Minas Flow Professional criou para vocês um passo a passo de como consultar o produto na Anvisa. Não deixe de fazer essa pesquisa e de saber com que produto você trabalha. É muito importante que tenhamos produtos no nosso salão registrado que nos transmitem segurança para trabalhar. Então não deixem de fazer essa busca e trabalhem apenas com produtos registrados na Anvisa, para que você tenha respaldo e segurança na empresa que você trabalha. Por hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima.